A pasteurização foi criada em 1864 pelo químico francês Louis Pasteur. Esta descoberta revolucionou o estudo da microbiologia e proporcionou avanços na qualidade da produção de alimentos. A pasteurização é uma fervura em água por determinado tempo, com o objetivo de eliminar os micro-organismos que naturalmente estão até no ar. Nas diferentes etapas de produção de alimentos, a contaminação é sempre uma possibilidade presente. Por ser alimento natural, produzida sem aditivos, adição de conservantes ou açúcar, a cajuína pasteurizada ou cozida tem a sua validade prolongada. Ganha a preservação da maioria das suas qualidades nutricionais porque fica livre de fungos, bactérias e outros micróbios patogênicos causadores de doenças. Destaca-se que a pasteurização ou fervura, etapa obrigatória em toda e qualquer produção de cajuína só acontece após o envasamento e a vedação das embalagens ou garrafas, cuidado que evita futuras contaminações. Sem a pasteurização, a cajuína espocaria das garrafas em poucos dias, mesmo sendo conservada em geladeira. E aí